E foi preso hoje um dos suspeitos de participar do crime que matou um rapaz de 18 anos em Uchoa. O homicídio aconteceu na madrugada do feriado de carnaval. Jordeilson Silva Carneiro, de 23 anos, estava escondido no bairro Caique, aqui em Rio Preto. Os policiais chegaram até ele depois de investigação do Serviço de Inteligência do Gói, o grupo de operações especiais. De acordo com a polícia, o rapaz é suspeito de participar do assassinato de Anderson Luiz Parra, de 18 anos. O crime foi na madrugada do último dia 4. A vítima e um amigo tinham acabado de sair do baile de carnaval e estavam próximos à rodoviária de Uchoa, quando foram baleados. Anderson morreu no local. Já a outra vítima passou por cirurgia e está em casa. De acordo com a polícia, Jordeilson era quem dirigiu o carro onde estava o outro rapaz que teria efetuado os disparos. Ele nega o envolvimento no crime. O delegado que cuida do caso disse que já tem pistas do criminoso. Bom, e que bom que nesse caso a polícia já agiu rápido, encontrou um dos suspeitos. E agora a gente espera localizar outro rapaz que é quem teria realmente atirado contra essa vítima.